Fala, meus amigos e minhas amigas! Neste dia 3 de janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou mais uma decisão que, a meu ver, foi acertadíssima porque ele não pode brincar. Nós vimos o que Augusto Heleno fez. Augusto Heleno prejudicou o Lula e muito. Vocês observem que ele colocou o GSI contra a posse, praticamente contra a posse, não atendendo pedidos feitos pela equipe do Lula, fazendo com que o Lula demorasse, por exemplo, a ir ao Palácio do Alvorada. O Lula vai ter que despachar do hotel. Pelo menos foram essas as informações que foram repassadas e que vieram à tona logo no início do ano. E agora o Lula manda a Polícia Federal de Flávio Dino fazer uma varredura total no gabinete dele, em busca de grampos, em busca de explosivos, em busca de qualquer coisa, amigo. Não dá pra você brincar. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. A ação faz parte de um procedimento de segurança que será realizado não apenas no gabinete do Lula, mas também no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, assim que a área logística liberar o Palácio, que está passando por adaptações e troca de imobília. Diz ainda a matéria que essa varredura, como eu frisei anteriormente, visa grampos, explosivos e materiais suspeitos. O Lula acerta porque não dá pra confiar nesse pessoal. Não dá pra confiar. Vocês viram que quando o Lula venceu a eleição, o senhor Augusto Heleno tentou colocar o GSI na cola do Lula. Na sede do governo de transição, o Lula quando chegou, tava lá a equipe do GSI, o Lula mandou todo mundo embora. O pessoal do Heleno pode ir embora, que a gente já tem o nosso pessoal da segurança. Então, é uma demonstração de muita cautela, porque, repito, eles são capazes de muita coisa. Eles não aceitaram a derrota, eles não aceitaram porque eles usaram a máquina pública federal, usaram o dinheiro público, da maneira mais descarada e perversa possível. Tá aí as pessoas do Bolsa Família endividadas com esse empréstimo criminoso, com juros exorbitantes. Às vésperas da eleição, o Bolsonaro fazendo de tudo, fez de tudo para que o povo mais pobre deixasse o Lula e migrasse para a candidatura dele. Fato que não aconteceu. Nós observamos que o presidente Lula mandou a Controladoria-Geral da União avaliar em 30 dias a questão dos sigilos de 100 anos de Jair Bolsonaro. Ele quer fazer um revogaço nesses sigilos, isso foi uma promessa de campanha, para que o povo brasileiro saiba o que Bolsonaro quis esconder ou quer esconder tanto. Houve sigilo de 100 anos em relação à vacina, houve sigilo de 100 anos em relação ao Pazuello, houve sigilo de 100 anos em relação até à visita de pastores, aqueles pastores envolvidos em corrupção. As visitas que foram feitas por eles à chefia da Casa Civil, houve sigilo de 100 anos também sobre os filhos do senhor Jair Bolsonaro, que são políticos. Por que é que eles temem? Por que é que eles querem colocar tudo no sigilo? Sigilo no cartão corporativo. Então o povo brasileiro precisa saber de tudo. Essa que é a verdade. Um forte abraço a todos. Parabéns, presidente Lula. Siga com fé, com trabalho, com esperança, com amor pelo povo brasileiro, que tudo dará certo. Mesmo com as perseguições que estão sendo feitas. Com essa política vil, baixa, com essa oposição sarfada e sacana que está sendo realizada por alguns aí nas redes sociais. Mas faz parte. Sigamos com fé de cabeça erguida. Forte abraço e até outra oportunidade.